Música Estamos com o deputado estadual Jurandir Oliveira para gravarmos o nosso programa Projeto de Lei aqui no Plenário da Assembleia Legislativa da Bahia. Deputado, bem-vindo ao nosso programa. É um prazer tê-lo aqui no Plenário da Assembleia Legislativa da Bahia. Prazer. Vamos assistir o vídeo agora a respeito do projeto do senhor sobre a carteira de vacinação digital. É isso aí. O projeto de lei que cria o cartão digital de vacinação no estado da Bahia do deputado estadual Jurandir Oliveira. Segundo a proposta do parlamentar, é criar um setor de infraestrutura necessária para a informatização do sistema de vacinação e o armazenamento das informações sobre a vacinação também está no sistema. Do banco de dados será armazenado os dados básicos sobre crianças ou cidadãos vacinados. A meta é facilitar a vida do paciente e também do estado. Voltamos com o deputado Jurandir Oliveira. Deputado, acabamos assistindo ao vídeo a respeito da importância da carteira de vacinação digital. Como foi que surgiu essa iniciativa? Quando eu procurei um cartão meu para fazer a segunda vacinação, não encontrei. Eu então deduzi que era necessário que a gente tivesse um acompanhamento através da informática, que a gente pudesse a qualquer momento reacreditar o cartão. Porque além disso, é comum se molhar um cartão, perder. Então, eu achei que era uma necessidade e estou com esse projeto esperando que os pares compreendam a utilidade, a importância desse projeto e nós possamos aprová-lo o mais rápido possível. Como está a tramitação do projeto? Está caminhando para ir para a comissão de comissão de justiça e com certeza a comissão vai aprovar, porque eu conheço os membros, são pessoas responsáveis e nós já veremos de aprovar para benefício de toda a sociedade baiana. Um dos projetos que mais vai trazer benefício para a sociedade. Quais são os principais benefícios, já que o senhor disse que é um dos projetos que vai trazer mais benefícios? Primeiro, a prevenção da doença, das doenças que são, a prevenção é muito melhor do que o tratamento. Primeiro. Segundo, quando a gente precisa de um atestado que implica provar o acontecimento da vacina, a gente não consegue encontrar o documento. Então, e aí nós vamos ter facilidade de encontrar o documento. E o documento sempre atualizado com toda a história da vacina. Então, de maneira que é um dos projetos mais importantes que eu julgo nessa casa. Deputado, esse projeto também já tem em outros estados, né? É evidente. O Estado de São Paulo chegou primeiro, infelizmente. Eu pensei que tinha chegado primeiro, mas pesquisando, o Estado de São Paulo, como sempre, avança, né? É a cabeça do Brasil e lá já existe esse projeto. Mas não tira a importância do nosso trabalho, do nosso projeto, para que o baiano também possa usufruir dessa vantagem de ter a sua documentação facilitada, sobretudo, a vacinação tão importante para a saúde de todos. Em relação ao projeto, o senhor acha que o Estado terá economia, já que muitas vezes as pessoas não sabem, como o senhor falou, né? O cartão, onde está o cartão de vacinação e costumam tomar vacinas novamente? Claro, o desobjetivo é esse, é não repetir erroneamente a vacina, porque a pessoa já vai ter a continuidade da sua história de vacina e o Estado, com isso, vai economizar e muito na vacina, mas também, porque o olho nem foi só a economia do Estado. Eu olhei, sobretudo, a preservação da saúde da pessoa, que é muito importante. O senhor acha que a pessoa vai ter como controlar, então, o senhor acha, não, a ideia do projeto é a pessoa controlar a vacina através de um banco de dados? Como é que vai funcionar esse banco de dados? Através do banco de dados, nós estaremos inserindo ali a história de cada indivíduo e será fácil, na hora, só pegar os dados e saber quantas vacinas foram tomadas e que são necessárias, quais os efeitos, todo o histórico da pessoa com referência à vacinação. Deputado, não é responsabilidade da SESAB, da Secretaria Estadual de Saúde, a respeito dos postos de vacinação, não é responsabilidade na demanda do posto de vacinação, do controle. Como é que o município estaria fornecendo esses dados para a carteira? Através da informática, eles terão condições de captar e fornecer às pessoas que forem necessárias para o andamento do seu trabalho. Deputado, em relação aqui à Assembleia Legislativa da Bahia, o senhor está aqui na casa desde 1983, é um parlamentar muito respeitado. Conta para a gente a respeito desse período que o senhor viveu e agora atualmente. O senhor pegou várias fases do parlamento. Muitos deputados que a gente já entrevistou aqui, alguns já falaram que se vota mais, que se votava mais projeto do Executivo e não do próprio Legislativo. Qual a opinião do senhor? A nossa luta aqui sempre foi para se votar projeto do Legislativo, porque isso é uma casa legislativa. Entretanto, o comum era se aprovar projeto do Executivo. Ainda bem que o novo presidente, Anjo Coronel, entendeu isso, se comprometeu com o grupo, se comprometeu com a casa e está dando condições aos deputados de aprovar os seus projetos. O que leva, novamente, ao deputado poder cumprir a sua missão mais importante, além de fiscalizar o Executivo, também legislar. De maneira que o Anjo Coronel avançou nessa área. E o que o senhor vê em relação ao parlamento, que o senhor entrou aqui em 1983, para o parlamento de agora? Qual a diferença que o senhor mais nota? A valorização do parlamento. A gente sente que, apesar das críticas, o parlamento tem sido valorizado, tem sido acrescido de um trabalho social importante. E essa casa tem demonstrado à Bahia o quanto é interessante o trabalho parlamentar. Muita gente, se não for votar, é pior. Se não vota, prejudica o Estado, a nação, porque deixa que o pior assuma a situação. Então, é muito importante o trabalho do parlamento. E o deputado Anjo Coronel tem demonstrado o seu espírito público, abrindo essa casa para que todos participem. O senhor falou que muitas pessoas dizem, alguns eleitores, que não vão votar. O senhor acredita que a população não sabe muito bem qual o papel de um parlamentar? É evidente, é difícil da população acompanhar e a maioria pensa que o trabalho parlamentar é apenas encaminhar pleito, encaminhar reivindicações. O que é errado? O trabalho parlamentar é legislar e acompanhar naturalmente o trabalho do executivo e fazer as devidas correções para que o Estado não seja prejudicado. Deputado, já que nós falamos a respeito de legislar, vamos ver mais um vídeo a respeito de outro projeto do senhor, que é o projeto de monitoramento do agressor à vítima, à mulher. Outro projeto de lei do Deputado é sobre o monitoramento eletrônico de agressor de violência doméstica e familiar contra a mulher, seus familiares e as testemunhas. Segundo o Deputado, a preocupação é preservar a integridade física e psicológica e adquirir tornozeleiras eletrônicas, botões com tecnologias sofisticadas e até aplicativos de celulares. Voltamos com o Deputado. Deputado, como foi que surgiu essa iniciativa? A gente acompanha diariamente na imprensa a agressão às mulheres. Normalmente, a agressão doméstica são os maridos que às vezes abusam do álcool, ciúme e com isso tem trazido realmente um erro social muito grande. E para que isso seja diminuído e até talvez evitado, nós tivemos a ideia de criar um monitoramento do agressor, inclusive limitando a distância, etc., etc., para que a mulher possa se sentir mais segura na sua integridade física. E isso, com certeza, haverá a trazer muito benefício para a sociedade. Qual o principal benefício que o senhor acha que pode trazer com esse monitoramento? O senhor acha que a mulher se sente mais segura tendo o agressor monitorado? A reação vai depender de cada pessoa. Mas, em verdade, a intenção do projeto é dar mais segurança à mulher, para que a aproximação do agressor possa ser observada e ele também se preocupe, porque ele sabe que ele está sendo acompanhado. E isso, naturalmente, vai trazer muito benefício para a mulher baiana e isso traz benefício para toda a sociedade. Deputado, em que pé está esse projeto aqui no Parlamento? Ele já passou pela CCJ? Está encaminhando para a Comissão de Constituição e Justiça, que é a primeira comissão a julgar. E, após a aprovação da Comissão de Justiça, ela deve vir para o plenário para que possa ser votada. Tenho certeza que os colegas, os pares, vão votar favorável, porque todos vão querer defender. Quem não tem mulher, tem filha, tem parente, tem irmã. E todos vão querer defender a mulher baiana para não ser vítima dessas arbitrariedades. Deputado, qual a importância de um parlamentar que tem como obrigação, legislar, de fazer leis em benefício da população? Como é que o senhor pensa nas leis para a população baiana? Como são elaboradas essas leis? É uma equipe por trás? O que é o telespectador entender? Olha, as leis são naturalmente oriundas, como de princípio de direito, de uso e costume. Os usos e costume terminam se transformando em leis em alguns casos. Quando não acontece isso, é iniciativa dos parlamentares preocupados com certa situação, como no nosso caso vimos agora, a segurança da mulher na sociedade. Deputado, muito obrigada. Nosso tempo, infelizmente, acabou, mas muito obrigada pela sua presença aqui conosco no plenário da Assembleia Legislativa da Bahia. Fico grato por ter a oportunidade de transmitir para a Bahia a nossa ideia, sobretudo, esses dois projetos importantíssimos. E haveremos de aprová-los com o apoio dos nossos pares dessa casa. Obrigada. A gente fica por aqui. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho